Saravá, 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 eu sou Ednilson Filho de Pai Orixá Xangô, hoje dia 26 do 10 de 2015, é agora são 6 horas e 52 minutos né, já já esse vídeo vai estar no ar. Epa, pedindo licença primeiro a Pai Oxalá, na proteção de Arcângel São Miguel, isso, ao meu anjo da guarda assim, pessoal particular, isso, e as 5 frentes assim de luz dos Orixás, da qual duas é Xangô, pedindo licença assim, uma delas é Yansã, epa, e é sobre o amor que nós iremos falar hoje, já está editado assim na página de Ednilson Filho de Pai Orixá Xangô, o amor tem a condição de quando a dois, ou seja, como for, encontrar-se no entendimento que só o diálogo da alma pode fazer. Que bonito essa frase, viu, quando fiquei essa madrugada, essa mensagem, agradeço aos altos céus, a Rwanda, isso, pela graça de poder assim, estar fazendo o escrevedor, isso, podendo ser iluminado pelas irradiações do alto. Então vamos à reflexão desta frase, né, que o amor tem a condição de quando a dois, ou seja, como for, encontrar-se no entendimento que só o diálogo da alma pode fazer. Eu vou entrar aqui em tema polêmico, isso, mas que assim, o universo do astral permite assim, e isso, peço a licença para poder fazer o refletidor. Então, às vezes tem uma pessoa que, ela assume o seu amor na condição de não ser de ninguém, ou não pôr aliança em lugar nenhum, não firmou compromisso com ninguém. Aí vai lá, a sociedade chama ela de puta, de biscate, de sem vergonha, de safada, e daí por diante. Sociedade, isso, para falar da vida dos outros é um dois. É, vai vendo, é triste, não é, que a pessoa deveria cuidar de si própria. Isso, então essa pessoa que é chamada de tudo isso e de coisas piores, até por trás, nas costas, de tantos lugares, e pela maneira como a sociedade de um modo geral enxerga, ela tem personalidade, porque ela não assumiu compromisso com ninguém. E só vai atrás dela quem quer. Não é? Isso, e mesmo que ela tenha uma pessoa que ela caminha assim, a pessoa sabe da condição dela e aceita. Então aí existe um compromisso, aí existe a sinceridade, aí existe a firmeza, aí existe o fundamento. Em compensação, uma outra vai lá e coloca aliança. Mas por detrás, apronta, apronta e apronta. E aparece como uma pessoa bonita pela sociedade. Só que aos olhos do divino, da grandeza do alto, pai grande sabe, pois nada escapa disso. Então é muito mais formoso aquela pessoa que é chamada de biscate, de puta, de sem vergonha, e tantas outras coisas, mas não assume nada com ninguém, mas tem personalidade, do que aquela que coloca uma aliança, e por detrás pula o muro, pula a cerca, pula a janela, pula tudo. Até os seus próprios valores, porque não tem sinceridade, não tem personalidade. O alto honra, e é ele que vai dizer essa grandeza, a todo aquele que tem personalidade. Aquele que usa da falsidade, da hipocrisia, do enganar a si próprio, e acha que vai estar passando a mão na cabeça dos outros, como uma pessoa bonita, quando desencarna, aí vai plasmar essa identidade, de hipocrisia. Aí vai ter que, claro, vai ter que evoluir muitas e muitas vidas, para poder sair desse atraso kármico, mental, e do mundo dos espíritos. Isso, e da grandeza espiritual e espiritualizada. Agradecendo ao alto, hoje, segunda-feira, dia 26 do 10 de 2015, agora são 6 horas e 56 minutos. Agradecendo a Papai Oxalá, e Papabá, Papai Oxalá, a Totô, Pai Omulu, a Totô, Obaluaê, adorei as almas, filho de Pai Xangô, isso, agradece, agradece toda essa grandeza espiritual de Aruanda. Isso, um grande abraço, um grande abraço, e até uma próxima reflexão.